Olaí, Laila, Olaí, Laila Olaí, Laila, Olaí, Laila Olaí, Laila, Olaí, Laila Eu vou dizer ao meu senhor que a manteiga derramou Olaí, Laila, Olaí, Laila Eu vou dizer ao meu senhor que a manteiga derramou E eu vou dizer ao meu senhor que a manteiga derramou E eu vou dizer ao meu senhor que a manteiga derramou E eu vou dizer ao meu senhor que a manteiga derramou E eu vou dizer ao meu senhor que a manteiga derramou E eu vou dizer ao meu senhor que a manteiga derramou E eu vou dizer ao meu senhor que a manteiga derramou Não tem, não canso, ralheir Não tem, seu velho Não há assim, não tem difícil Não sei se a ralheir Não dá, não tem A mulher me mandou dizer que já chegou Chegou para a vida A mulher me confirmou Bater, brigar de amor Diz a ralheir Tchau. 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 Tchau.